Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra, sejam bem-vindos a mais um episódio e último episódio da série começando do zero em Red Deadline. Mas calma lá, calma lá que eu vou colocar a personagem descansando aqui ao redor da fogueira porque a gente precisa conversar, ok? Peço a paciência de vocês aí pelos próximos quatro ou cinco minutos porque eu quero deixar bem claro o que vai acontecer com o canal daqui pra frente, com as séries de Red Deadline também. Hoje é o episódio final dessa série começando do zero. Então vamos lá antes da gente começar o vídeo, beleza? Alguns de vocês me perguntam se eu vou continuar jogando Red Deadline, se eu vou continuar postando vídeos sobre o jogo, fazendo séries? E a resposta é sim. Enquanto vocês estiverem apoiando com o like, se inscrevendo, compartilhando, comentando, assistindo, eu vou continuar produzindo conteúdo desse jogo, tá? Mesmo que o jogo esteja abandonado, quase que totalmente, eu ainda tenho um fiozinho de esperança, mas é bem pequeno galera, tudo bem? Mas enquanto tiver gente me assistindo, querendo assistir ou jogar, querendo aprender aquilo com o canal, eu vou continuar fazendo série, continuar postando vídeos, fazendo lives quando der, né? Se a minha placa de captura não der problema, mas é isso, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui rapidinho, após esta série, eu vou começar uma nova na semana que vem, se Deus quiser. Só que aí galera, pela primeira vez jogando Red Deadline no PC, tá? Eu joguei toda a vida, né? Eu joguei toda a minha vida no console, é a primeira vez que eu consegui montar um PC Gamer, aí eu tô bastante feliz e agradecido. Levou algum tempo, era um plano que eu tinha em mente, né? Então eu fui juntando, aprendendo sobre, e aí consegui montar um PC Gamer aí digno, digamos, pra poder jogar Red Deadline de boas, né? É uma qualidade boa aí também. E bom, vou começar a série na próxima semana. Só que dois motivos quase me fizeram desistir dessa ideia de começar Red Deadline no PC. Primeiro, eu recebo diversos comentários diariamente falando que no PC é um inferno. Eu joguei a minha vida toda no console, quando Red Deadline lançou, eu já comecei a jogar no console, né? Naquela época o jogo era exclusivo de console, então ficou um ano exclusivo. Depois que o jogo foi pro PC, infelizmente começou a aparecer um monte de Chronos Max, Leg Switch, porque a galera do PC começou a criar scripts, né? Vocês que jogam no console já sabem. Então, no console, os problemas que a gente tinha com trapaceiros se resumiam a isso, né? Pessoas que usavam artifícios externos ali conectados no videogame pra ter vantagem no PVP, etc. Só que no PC o buraco é bem mais embaixo. Pelo que eu leio aí nos comentários, gente sendo transformada em disco voador, sério, eu postei isso na comunidade, gente sendo transformada em animais, gigantes no jogo, cavalo pegando fogo, enfim, são várias as bizarrices que eu leio acerca do jogo no PC. Então isso me fez pensar, será que vale a pena, cara? Será que vale o estresse começar uma série no PC, né? Porque eu também não montei o PC só pra jogar Red Dead, tá? Quero deixar bem claro. Montei um PC pra eu poder trabalhar nele, né? Eu também tenho outros trabalhos que eu faço aí na internet, também editar vídeos, gravar as minhas gameplays e jogar outros jogos, é claro. Inclusive eu tenho planos aí pro futuro começar a trazer séries de outros jogos. Modo campanha, tá? Eu gosto muito de jogar campanha, eu platino vários jogos, né? Tem vários jogos platinados aí. Na época que eu jogava no PS4, no Xbox eu platinei acho que apenas uns 3 ou 4. Mas enfim, essa próxima série que eu vou começar no PC vai ser uma série começando do zero também, obviamente, com um novo personagem. Vai ser uma experiência totalmente nova pra mim. Eu não vou aderir ao teclado e mouse, não vou aderir ao teclado e mouse porque eu não tenho praticidade nenhuma com teclado e mouse, entendeu? Então ter que aprender tudo isso pra mim, cara, isso pra mim não rola, entendeu? Já tô jogando há, poxa, quase 5 anos no controle, esse jogo e aí ter que aprender ele tudo de novo com os comandos de teclado. Eu não tenho prática nisso, eu sou muito ruim, eu fico olhando pras teclas pra saber qual é a letra correta ali, cara. Então o caractere correto, então pra mim não rola, tá? Então vou continuar jogando no controle conectado no PC. Então é isso, galera. Já concluí aqui o que eu queria falar pra vocês, ok? Não há mais nada para acrescentar. Muito obrigado pela paciência, tá? Eu precisava conversar com vocês. É importante ter essa comunicação, criador de conteúdo, inscrito do canal, ok? Agora sim, vamos continuar então o último episódio. Galera, essa série foi muito, muito boa. Hoje o que eu vou fazer? Vou adquirir o último ofício que falta e passar algumas dicas pra vocês sobre ele, que é o colecionador. Já de início, vamos ver se a Madame Nazar está aparecendo aqui pelo mapa. A Madame Nazar está lá perto do Rancho Esmeralda. Vamos pegar o Fast Travel aqui. Vou passar algumas dicas que pode estar ajudando, porém não tem dificuldade nenhuma em aprender a jogar com o colecionador, tá? Pra você evoluir neste ofício é muito, muito fácil e é o ofício mais rentável aqui do jogo, tá? Você consegue farmar muitos e muitos dólares com o colecionador, tá? Vou passar algumas dicas, vou mostrar também o mapa onde tem a localização de todos os colecionáveis, então vai ficar muito fácil porque este mapa vai ser o seu companheiro. Você vai dar início, né? Numa jornada de colecionador, aí beleza, você vai abrir esse mapa, vai escolher a região. Eu recomendo que vocês peguem flores silvestres, que aí você consegue quatro coleção. Bom, eu vou explicar isso tudo no decorrer deste vídeo. Vamos um passo de cada vez, né? Não quero atropelar tudo, até porque eu sei que tem gente que é iniciante neste ofício, mas cara, é muito simples o ofício de colecionador. Pra adquirir ele, você precisa de 15 barras de ouro. Deixa eu ver se eu tenho algum benefício aqui pra comprar com desconto, mas eu acho que eu já usei aquele benefício do desconto, é, pra ofício, então não. Se você tiver algum desconto pra ofício, você pode resgatar aqui, né? Na Madame Nazar diretamente. Comprar. Você vai comprar a bolsa de colecionador, beleza? Comprei aqui a bolsa de colecionador, 15 barras de ouro. A primeira vez que você chega aqui, vai ter uma cutscene, tá? Agora, o que eu recomendo? Já recomendo você comprar a pá de campo, tá? Porque você vai precisar dela pra desenterrar, pra escavar ali, né? E desenterrar alguns colecionáveis, então já compra, beleza? Pode comprar aqui de primeira. Depois, quando você atingir o nível 5, você vai comprar o detector de metal, e aí você vai colocar o detector de metal, né? Você vai puxar ele com o seu personagem, como você puxa a lanterna, tá? E ele vai ficar ali piscando. Eu não lembro se ele chega a fazer som, mas ele, né? Se você tiver a vibração do controle ativada, vai ficar vibrando. Quanto maior a intensidade da vibração, mais perto você está do colecionável. Semelhante ao mapa do tesouro, quando você tá próximo do tesouro, ok? Esses mapas não precisa pegar nada, não precisa comprar nenhum mapa. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Ela vende também alguns ingredientes, né? Se você quiser fazer tônicos na fogueira, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Trajes dos passes anteriores e... Bom, itens, né? De vestuário, peças de vestuário, acessórios, acessórios. Tá, beleza. Armas, ok. É só isso mesmo aqui na Madame Nazar. A gente já é um colecionador, tá? Pronto, olha só. Subiu de nível de colecionador. Agora o que acontece? A gente vai selecionar aqui a bolsa de colecionador no kit. Bolsa de colecionador aqui no kit, tá? E aí você consegue ver as coleções. Temos aqui fósseis costeiros, oceânicos, megafauna. Eu nunca costumo pegar fósseis, tá? Eu pego flores silvestres, cartas de tarô. Por quê? Aqui as flores, se eu não me engano, dá pra fazer três coleções. E aí o que acontece? Você pode completar dez coleções diárias, tá? Se pega dez coleções por dia e vende. Se você fizer isso todo dia, é claro que vai levar tempo. Eu já cronometrei isso, dá quatro horas, tá? Você trabalhando quatro horas no mercador, no colecionador, você consegue juntar dez coleções. Se você fizer do jeito certo, né? Como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Eu não vou ir atrás de cada colecionável, não. Eu vou passar pra vocês a ideia e aí vocês executam se vocês quiserem. Se você já conhece bem esse ofício, tiver alguma dica pra acrescentar, coloque abaixo nos comentários. Mas eu recomendo pegar as flores silvestres, porque se eu não me engano, você consegue três coleções. E aí as cartas do tarô, você consegue mais quatro, tá? Somando então sete coleções, se eu estou bem certo, né? Quatro, cinco, seis, sete. Sete coleções. Só nas cartas e nas flores já tem sete, tá? E agora joias não, joias não. Nem brincos, nem anéis. Bebidas, você consegue daí oito. Ovos, nove. E as heranças de família, será? Eu sei que são dez, tá? Pontas de flecha, talvez. Bom, a gente vai ver tudo isso daqui a pouco. Mas dá pra fazer dez coleções aí diariamente com o colecionador e vender depois pra uma Dame Nazar, né? Vende completo. Lembrando, não vende sem parado. Não pega lá, tipo, ah, peguei, achei uma carta aqui, achei um colar aqui, vou lá vender separado. Não, cara. Junta primeiro a coleção completa e vende que é melhor. Aí você ganha uma porrada de XP e uma porrada de dinheiro, beleza? Não ganha ouro. O único ofício que paga ouro é o... Ah, minha cabeça tá meio ruim hoje. É o Caçador de Recompensas, ok? O Caçador de Recompensas é o único ofício que tem pagamento ouro também. Nos outros ofícios o pagamento é só XP e dinheiro. Você até pode fazer desafios diários, mas não se enquadra no pagamento. Desafios diários é outra coisa, é outra história. Beleza? Digo isso, né, porque tem os desafios diários de ofícios que você ganha uma merreca de ouro ali, digamos, mas não se enquadra no pagamento. Fechou? Se você quiser fixar uma coleção, eu recomendo, porque isso ajuda bastante, por exemplo, olha só no canto inferior direito, tem a opção fixar, né? Vê qual é o comando exibido aí no teu jogo e você seleciona. Por exemplo, vou fixar aqui as cartas de tarot e tem o naipe espadas. Aí eu vou fixar. Agora eu vou lá pro menu rápido, né? Aqui. E aqui em itens fixados, olha só. Vai tá aqui cartas de tarot e o naipe de espadas e tem até a quantidade que eu já coletei. Isso aqui serve pra controle, pra você ficar controlando quanto falta. Embora a gente vai conhecer agora o nosso melhor amigo, né? O melhor amigo do colecionador, que é o mapa dos colecionáveis. Pra quem é mais antigo aí, né? O mapa do Jean, né? Pra quem já é jogador veterano, tá? Então sem perca de tempo. Vamos puxar um fast travel aqui do acampamento na natureza mesmo. E aguardar. O acampamento já foi montado. Pensei que eu tinha caído da sessão, mas não. Tá, o acampamento já foi montado. Vamos aguardar então, porque eu quero ficar, né, na cabana de Muncharine pra poder mostrar tudo isso pra vocês sobre o mapa. Porque como é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o mapa? Eu recomendo você abrir no celular, tá? Eu vou abrir aqui no navegador do Xbox mesmo, mas eu recomendo você abrir no celular, porque aí você controla no celular ali a localização. Aí você vai vir aqui, por exemplo, você abriu o seu celular ali, você viu. Ah, vou marcar aqui as flores silvestres. Aí você vem aqui no mapa e marca com aqueles marcadores em vermelho, sabe? Olha só. Local de interesse. Você pode marcar até 10, eu acho. Acho que é a quantidade. E você vai marcando assim. Aí você vai seguindo, né? Vai pegando aqui, vai pegando ali, beleza? Eu recomendo você começar por região, tá? Não sair aleatoriamente. Então você começa por região. Você vai marcar lá, por exemplo, bebidas e flores. E aí você começa pela região de New Washington. Você começa aqui bem no... aqui bem no canto do mapa, né? E você vai vindo aqui, ó. Vai pegando tudo aqui e tal. Quando você terminar a região de New Washington, aí você começa a marcar aqui. West Elizabeth. Vai subindo. Strong Bear pega a região de Big Valley. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora no navegador, só que eu queria sair dessa sessão. Porque se ficar no modo livre aqui, dando bobeira, é ruim, né? Já viu, né? O que pode acontecer. Vamos então ficar aqui na Madame Nazar. E rapidamente, deixa eu abrir aqui o navegador. Mapa colecionador Red Edge Online, tá? Vocês vão colocar aqui. E essa é a primeira opção. Preste atenção. Essa é a primeira opção. Eu não vou deixar link, cara. Porque sempre que eu coloco link de sites externos, algum produto aí no meu canal, o YouTube não vê isso como coisa boa, tá? E o algoritmo fica me sacaneando aí, entendeu? Não entrega meus vídeos e tal. Pode parecer balela, mas não é. Não é legal ficar colocando link externo aí nos vídeos. Então eu não vou colocar link em descrição, nem nada, tá? Preste atenção aqui. Olha só, não tem erro. Beleza? Selecionou a primeira opção. Esse é o mapa dos colecionáveis. Vai ter a localização de todos os colecionáveis, tá? Não se preocupe, não é glitch, não é nem nada. Tipo, não é algo que vá banir a sua conta. Isso aqui, claro que não. Isso aqui é apenas a localização. Olha só, tem o tempo ali em cima pra redefinir o horário, tá? É 9 horas da noite. É, 9 horas da noite vai redefinir. E aí o que acontece? Preste atenção. Nesse tempo aqui em cima restam pouco mais de 4 horas. Em 4 horas você consegue juntar 10 coleções, tá? Então vai dar pra pegar todas as colecionáveis que estão aparecendo aqui no mapa. Depois das 9, o que acontece? Os itens vão mudar de posição. É, de posição aqui no mapa, tá? Então só pra prestar atenção nisso, beleza? Às 9 horas da noite, horário de Brasília, muda a localização dos itens, beleza? Porque são chamados ciclos, tá? Tem o ciclo 1, ciclo 2 e assim vai. Beleza? Então este mapa vai ser o teu melhor amigo aqui, né? Você que é caçador. Eu só vou desligar alguns comandos aqui, por exemplo, eventos. Eu não quero saber os eventos, então você pode descer aqui e desligar. Eu vou primeiro, o que que eu vou fazer primeiro? Esconder tudo, tá? Pronto, vamos deixar bem clean aqui pra explicar melhor pra vocês. Esse vídeo aqui vai ser bastante explicativo, né? Aqui também tem os animais lendários, tesouros, tem muita coisa legal nesses mapas do GEAN, né? Mapas de Red Deadline e tal. Aqui eu só vou tirar os eventos do modo livre. Pronto. E aí fica mais clean aqui também. A visualização. Acho que isso tá de boa. Tá? Aqui você pode mudar também a visualização do mapa, se você quer ele mais detalhado. Eu acho que não precisa. Se você quer ele escuro. Acho que não tem necessidade. Vamos deixar no padrão mesmo. E agora o que acontece? Eu geralmente faço o quê? Eu não pego os itens em amarelo, porque eles não dá pra completar no mesmo dia. Não dá pra você completar numa run, digamos. Aqui, em quatro horas, eu consigo completar numa run dez coleções. Do quê? Vamos lá. Heranças de família, né? O que tá em branco. Ovos de pássaro. Bebidas. Três. Cartas de tarô. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E flores. São três. Fechando dez, tá? Entendeu? Porque são três coleções que a gente consegue de flores. Então, prestar atenção. Flores. As cartas. Bebidas. Ovos de pássaro. E herança. Se você quiser pegar moedas, pontas de flecha, você vai precisar da pá. Aliás, é. Você vai precisar da pá e também do detector de metal. Então, pra início, se concentre só nos que estão em branco. Porque aí, é certo que você consegue completar uma coleção por dia, tá? É certo isso. As joias, não. Você vai conseguir encontrar os itens de forma aleatória. Você vai ver aqui, a joia não vai tá o nome da joia. Diferente dos itens que tá em branco. Os itens que estão em branco, tem o nome deles. Você sabe? Por exemplo, aqui, ó. Herança de família. Eu só tô me atrapalhando um pouco, porque eu tô mexendo no navegador, né? E com o controle tá meio estranho. Pente de bucho. Eu sei que isso aqui é o pente de bucho. Então, se faltar pra mim o pente de bucho, eu sei onde ele tá. Mas, digamos, se faltar uma moeda lá de 1900... de mil... Aliás, 1900 não, né? Poxa, aí tô viajando. 1850. Eu não vou saber onde é que tá essa moeda, porque o item tá aleatório. Então, eu posso pegar repetidamente três moedas e não vou conseguir completar uma coleção no mesmo dia. Aí, eu vou ter que esperar os outros ciclos e aí, se tiver sorte, achar a bendita moeda que falta. E não vale a pena o esforço. Na minha opinião, não vale. Vale mais a pena você vir aqui no que é certo, que são dez coleções. Três de flores, quatro de cartas, uma de bebida, uma de ovos, de pássaros e uma de heranças de família. Fechou? Espero que tenha ficado claro e fácil de entender. Agora... Poxa, cara, que ruim que é mexer nessa parada aqui, meu irmão. Então, marquei aqui os itens que eu quero. E aí, o que acontece? Como eu falei por região, olha só. A ideia aqui é pegar todos estes itens, tá? É pegar todos estes itens. E aí, você vai começar por região. E aí, o que acontece? Você vai começar aqui. Pega um fast travel pra tumbleweed. E aí, você vem aqui. E você sabe que aqui, né? Na serra de Gaptooth, tem um Jim Oldstone, tem uma rainha de ouros e também tem um gorro azul texano. Certo? E aí, você vai subindo. Você vai fazendo aquelas marcações em vermelho no mapa do teu jogo, né? Você vai abrir o mapa do teu jogo ao lado do teu celular e vai ficar marcando. Então, ah, vou colocar um pin aqui, outro pin ali e tal. E aí, você só vai seguindo com o teu cavalinho, né? Pega um cavalo veloz, um cavalo com bastante estamina. A essa altura, você já deve ter um cavalo bom, né? Um cavalo fiel. Lembrando que algumas flores, elas aparecem só à noite. Como no caso, a agarita. Se você clicar em cima do colecionável, aparece algumas informações. A agarita, eu acho que é assim o nome, se não for, não tem problema. Essa flor aparece apenas à noite, das 22 horas até as 5 da manhã. Horário do jogo, horário do jogo, beleza? É muito fácil o colecionador, galera, não tem erro. Então, você vê aqui, pegou os itens, né? Vai indo. Ah, completei New Austin, beleza. Agora é hora de começar a marcar os que estão aqui na região de Great Plains, de Tall Trees. Aí, você sobe, West Elizabeth, Big Valley, vai pra região de New Horniver, tá? É muito simples. Completou tudo? Beleza. Ah, Hydra, completei tudo. Fechou. Aí, você vai conferir, né? Você vai conferir. Como é que você vai conferir? Você vai aqui em Progresso. Aliás, não precisa ir pelo Progresso. Você pode ir aqui pelo Kit, né? Kit Colecionador, tá? Aqui na roda de itens. E aí, você pode ver aqui as tuas coleções, ok? Pra você ver se tá tudo certinho. Aí, beleza. Tá aqui as 9 flores silvestres, tá? Aí, você tem aqui 3 coleções, né? Porque aparece ali quantas coleções você tem no canto inferior esquerdo. Você vai pegar 3 por dia. Você pode pegar mais no decorrer dos outros dias, se você quiser. Você pode fazer. Cara, eu na época que tava bem viciadão no Red Edge Online, eu pegava 50, 60, 70 coleção, tá ligado? Pegava muitas coleções. Eu deixava 70 coleções. E aí, vinha um passe de fora da lei lá. Eu vendia tudo, as coleções pra Nazar e upava metade do passe, às vezes até o passe inteiro, mano. Já desbloqueava os itens na hora. Era aquela... Sabe? Aquele, tipo, bum! Dava uma explosão assim na tela. Todos os itens recebidos instantaneamente. Era um negócio muito louco, tá? Então, você pode juntar 70 coleções. Mas você juntando 10 por dia ali e vendendo, aí é só vir aqui na Madame Nazar, né? Opa, beleza, Hidra. Fiz o que você falou, né? Abri aqui o mapa do Jean no meu celular e fui marcando. Aí marquei aqui, marquei ali, marquei ali. Quando eu peguei aqui, desmarquei. Fui desmarcando, né? Pra poder marcar outros novos locais. Pronto. Levei 4, 4 horas e meia, 5 horas. Vai de cada um. O tempo menor que eu fiz foi 4 horas, 4 e pouquinho, tá? E é muito rentável. Ele acaba sendo mais rentável que o mercador. Muita gente diz que o mercador é mais rentável. Não é. É o colecionador. O mercador, você leva também 4 horas, mais ou menos. Um pouquinho menos. 3 horas e 20. Se eu não me engano, são 180 minutos. Então, se eu estiver correto, 3 horas e pouco aí, tá? Aliás, são 200 minutos. 200 minutos. É, em 200 minutos você consegue completar o mercador. E isso, só falando da parte dos produtos. Por quê? Sem produtos, cada produto leva 2 minutos. Sem produtos, 200 minutos. Sem tirar o tempo que você faz reabastecimento, que você passa ali, né? Reabastecendo. Então, dá mais 3 horas e meia. Dá umas 3 horas e meia dinheiro. Bom, não se prendam tanto aos detalhes aqui, porque eu não lembro corretamente o valor exato que você ganha, tá? Mas o que é certo e vocês podem confiar é que sim, dá pra fazer muita grana com o colecionador. Quando tá pagando o dobro, então, meu irmão, minha nossa, você fica rico da noite pro dia. Fato. Tá? Ele é pra formar dinheiro. Se você quer formar ouro, aí é no caçador de recompensas. Então tá, beleza. E daí agora? E aí, pra vender, meu amigo, você pode vir aqui na Madame Nazar. Vender, tá? Vai ficar disponível a opção vender. E aí, você não vende 1x1. Tome muito cuidado. Não venda 1x1. Imagina você vende aqui. Poxa vida, vendeu 1x1. Não vendeu a coleção inteira, se deu mal. Se deu mal. Não pegou o pagamento integral, não pegou o XP integral. Você vai vir aqui na aba coleções. Como eu não tenho nenhuma coleção, não vai aparecer, tá? Aí você vai vender diretamente pra ela. O que acontece? Já ocorreu comigo e com alguns inscritos do canal aí. Opa. Pode pegar meu cavalo mesmo. Pega o teu. Já aconteceu aqui, galera. É... A mulher ficou brava, mano. Deu pegar o cavalo dela. Pode pegar o meu. Dá uma volta ali no puro sangue árabe. O que acontece? Já aconteceu... É... Da coleção aqui bugar. Quando eu tava na Madame Nazar vendendo muita coleção pra ela e bugou. E não comecei... E, aliás, não... E passou não a receber dinheiro, tá? Eu não tava recebendo dinheiro nem XP e tava, poxa, perdendo coleção, cara. Isso já aconteceu comigo e com alguns inscritos aqui do canal. Porque eu já li alguns comentários falando disso, tá? Então, se você quiser vender de outra forma, tem como. Deixa eu só pegar um fast travel aqui pra alguma agência de correio próxima. Tem aqui do lado, né? Eu já devia... Já podia ter ido direto, mas tudo bem. E aí, como eu tava dizendo, tá? Eu meio que... Perdi totalmente o foco aqui agora. Eu tive que sair também rapidinho. Mas, tá. É... Se você quer uma forma segura também de vender as suas coleções sem que ocorra esse bug de você tá vendendo as coleção lá pra Nazar e passar a não receber, você pode vir aqui. Não, não é aqui. É no outro, cara. Não é você, mano. Não é você. É no outro. No outro atendente aqui. Esse aqui parece um vampirão. Claro que pode ser qualquer atendente do correio, tá? Mas eu vim aqui em Van Rolio. Eu nem sei porquê. Aí você pode vir aqui enviar correspondência, tá? Mas em qualquer agência do correio você consegue. Eu não me lembro se você consegue fazer pelo cacifo. Eu acho que não. Eu acho que é só pela Madame Nazar e por alguma agência do correio que você consegue enviar as coleções, tá? E aí, enviar correspondência vai pra Nazar e você recebe o dinheiro na hora. Juntamente com o XP, tá? Mas assim, cara, dá pra vender de boa assim na Madame Nazar, tá? Esse erro que aconteceu comigo foi somente uma vez e depois eu não lembro de ter ocorrido porque também eu não fiquei tão loucão na hora de vender porque acontece. Aí você que tem lá, tipo assim, eu tinha 70 coleção, digamos. 70 coleção. Poxa, imagina você ficar 70, vendendo 70 coleção. Chega uma hora que o cara fica só apertando ali o X, bem louco, né? Apertando o A ali. Então não faça isso. Vende uma, espera aparecer a informação na tela. Depois que apareceu a informação que você ganhou o dinheiro, ganhou o XP, foi pra conta do saldo bancário aqui do personagem, aí sim vende a próxima coleção. Tenha calma, tenha paciência, tá? Agora sim, o ofício de colecionador ele exige demais dos jogadores porque você tem que ter muito foco, você tem que ter determinação, cara. Não é papo de motivation, não. Isso aqui é sério, pô. Senão você não vai conseguir, você vai desistir porque é chato, é maçante, cara. Não tem nada de legal em você sair, pelo menos pra mim, em você sair aí procurando garrafa, mano. Ficar desenterrando garrafa, ficar procurando carta. A não ser que você esteja com algum amigo e, sei lá, no meio do caminho vocês ficam trocando ideia. Eu, o que que eu faço? Fazia, né? Não faço mais. Talvez eu venha fazer no futuro. Eu colocava musiquinha aqui no celular, ficava ouvindo fone de ouvido, mano, ó. Ou ficava assistindo vídeo aqui, ouvindo vídeo, né? Ouvindo, porque assistindo, o cara não tem como olhar pros dois lados ao mesmo tempo. Não sei se tem. Alguém tem que me ensinar, mas eu não sei. Enfim, aí você fica ali, né? Descontraído e tal. Só que assim, você pode fazer duas horas agora, duas horas depois, só que tome cuidado com o ciclo, tá? Porque aí mudou o ciclo, mudou a posição dos itens, tá? Beleza? Beleza? Voltando agora, galera, voltando agora, deixa eu só entrar aqui em alguma loja rapidamente. Porque agora eu vou voltar lá pro mapa do Jean pra mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer lá no mapa, tá? É bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. Mas, cara, vocês me conhecem, né, mano? Eu gosto de passar, tipo, fazer aqui um tutorial mesmo, tá ligado? Como se estivesse numa classe de aula, tá? Eu gosto mesmo, é assim que eu me viro. Tá, já tá aqui? Então, vamos lá. É interessante vocês saberem uma coisa. Olha só, ficou salvo aqui, tá? No navegador. É... A configuração que eu tinha deixado, isso é legal, né? Porque... Bom... Tá aqui o dia, né? 18 de março, beleza? Sai daí. Fechar aqui. Caramba, mano, que horrível que é mexer nisso aqui pelo controle de videogame, mano. Caramba, sai daqui. Aí. Aí o que acontece? Você pode clicar aqui também, tá? Pra não ficar atrapalhando, né? Pra você já saber, ah, poxa... Aí vai ficar aqui, não, ó, aqui, ó. Você remove, tá? Olha só. Aí você vai removendo o que você já pegou. Por quê? Pra não ter perigo de você... Poxa, será que eu já peguei esse item? Claro que aí é só você abrir a bolsa e conferir, né? Mas assim fica melhor também, tá? Aí você vai desmarcando aqui, desmarcando no mapa e vai seguindo. Beleza? Quando completou as coleções é só vender da forma que eu expliquei lá no jogo, fechou? Agora vamos ver aqui os benefícios do colecionador. Todo ofício tem os seus benefícios, né? As suas perícias. Vamos conferir o colecionador, se ele é legal e depois vamos conferir o cavalo e sela exclusivo. Começando pelo nível principiante, que é do 0 ao 5. Temos aqui a parte campo peniton. Estes itens fazem parte dos kits, tá? Tudo que faz parte de kit tem que ser pago. Você desbloqueia para compra. Você desbloqueia com fichas azuis para compra. Fichas azuis você ganha nos ofícios. Isso vocês já devem saber, tá? Agora, os itens aqui da aba superior, né? Desta linha superior, são gratuitos, beleza? Vamos começar pelos kits. Para de campo, então a gente já comprou. Traje, o Antwerp. O Antwerp, eu não sei como é que é a pronúncia, mas eu arrisco mesmo, eu chuto. Sinto com o Coldre Webster. Esta cela, a cela McKinney, também não acho muito interessante. Variação da Lancaster, ok? Esta fivela. O Criolo, a primeira variação mais simples, né? O Doom e o Oveiro. Este cavalo é ótimo, mas o melhor, né? O melhor deles, que são os dois últimos lá que a gente já vai ver, tá? E gratuitamente você ganha uma perícia adivinhação. O que essa perícia faz? Ela ajuda o seu personagem a detectar a presença de itens colecionáveis por perto. Beleza? Então o nome desta perícia é Adivinhação. E vocês também recebem uma carta para participar dos eventos de colecionador no nível 4 concluído. Agora no nível promissor, que é do 5 ao 10, temos aqui o traje Willenforge. Wallenforge. A bolsa de colecionador, na verdade isso aqui é um All Forge, né? De colecionador que te permite carregar sete trajes. A bússola Whitford, acessório para cinto. O binóculo refinado, você já sabe que ele tem a mesma utilidade do binóculo comum, porém isso aqui te ajuda a identificar pontos de escavação a uma distância maior. A aparência da barraca e dos acessórios do acampamento colecionador, detector de metal, machete águila, olha só. E vocês ganham no nível 6 concluído um aprimoramento de bolsa de provisões. E aí vocês conseguem carregar mais provisões, tá? Também vocês ganham uma perícia potencial, onde você aprende a detectar terra revolvida quando você usar os olhos de águias. Ou seja, você vai poder identificar a terra ali que tem algum item, algum colecionável enterrado, tá? Alguma coisa assim. Vai, essas perícias, né? Esses conflitos é pra te auxiliar melhor aí no colecionador, tá? No nível 9 concluído, você ganha outra perícia que é Aprenda a diminuir a sua área de busca. E aí o que acontece? Não vai ficar aquela área gigantesca no mapa e tipo uma área bem grande em amarelo E você tem que achar um item minúsculo lá no meio daquela área. Não, a área vai diminuir pra você ter uma noção melhor onde que pode estar aquele item, tá? Vai ficar mais fácil de você encontrar. Agora o nível estabelecido, que é do 10 ao 15. Nos kits temos o coldre Webster, dessa vez o coldre secundário. O traje Gladwater. O lampião, que serve pro seu alazão, né? Você coloca no seu cavalo, isso é bem legal. É um acessório ali e ajuda a iluminar. Não ilumina tanto assim, né? Os locais escuros, mas já ajuda. Também este óculos de balonista. Cavalo crioulo, mediano, não é ainda aquele top. A variação pra pistola Volcanic. Uma variação bem bonita. Bandana amarrada. É interessante deixar claro que não é um acessório, nem uma peça de vestuário. E sim um corte de cabelo. Muita gente não consegue achar isso aqui. Porque eles vão lá no armário, né? Procurem chapéus e não. Isso aqui é um corte de cabelo que já vem a bandana. Você tem que ir no barbeiro, tá? Aí vocês ganham uma perícia também aqui. Auxílio equino. Aprenda a coletar itens a cavalo. No nível 12 concluído. Aí você não precisa descer do cavalo pra coletar ingredientes. Fechou? Você pode coletar ingredientes com o seu cavalo. O cavalo coleta lá e entrega pro seu personagem. Legal, né? E no último nível, que é o distinto do 15 ao 20. Temos aqui o gesto olhar distante. Gratuito, né? Aliás, pago. 200 dólares por um gesto, claro. London Derry. Esse traje aqui é o último traje do ofício. E agora sim. Crioulo, oveiro frame. E o mármore sabino. Estes dois são os melhores crioulos. E o crioulo é um ótimo cavalo. Vale a pena investir a grana. E este chapeuzinho aqui, expedição. Beleza? Agora, a última perícia que vocês vão ganhar é uma bolsa de aprimoramento de itens valiosos. No nível 16 concluído. E o que essa bolsa faz, galera? Essa bolsa de aprimoramento pra itens valiosos. Ela te permite carregar mais itens valiosos. Inclusive, amostras de animais, tá? Muitos de vocês me perguntavam. Hidra, como é que você consegue carregar mais amostras de animais lendários? Ou de animais comuns, né? Alguns de vocês conseguem carregar 5. Eu consigo carregar 10. Por quê? É por causa deste aprimoramento no nível 16 que você consegue com o colecionador, tá? Então você tem que conseguir este aprimoramento aí que você consegue. Então armazenar mais itens valiosos e você também pode armazenar aí mais amostras de animais. Fechou? Então é isso. Esse é o segredo, beleza? Pra quem tava se perguntando, né? Como carregar mais amostras. Eu fiz isso aqui, né? De mandar meu cavalo fugir porque o jogo ainda tá bugado, infelizmente. Então vamos entrar aqui no estábulo dessa vez sem bugar, né? Pra gente ver o crioulo. É um ótimo cavalo. Vamos aqui então em cavalos, comprar, multiclasse, crioulo. Exclusivo do colecionador, recomendo que você pegue ou o Oveiro Frame Bio, é um bonito cavalo, ou o Mármore Sabino. E olha só, ele tem 7 pontos de velocidade e 5 pontos de aceleração. A velocidade dele chega no 10 no máximo com a cela Nacodotes mais o estribo de capota. E chega a 8 pontos de aceleração. Então é um cavalo veloz, vai te auxiliar aí pra pegar os colecionáveis, tá? Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Beleza, galera? Agora quero conversar com vocês de novo, tá? Quero agradecer aqui pelo apoio, pela presença em todos estes episódios da série Começando do Zero. Eu espero que vocês possam continuar acompanhando as séries aqui do canal. Semana que vem, meio dia de domingo, tem novo episódio da nova série. Aliás, o primeiro episódio da nova série Começando do Zero no PC. Eu ainda não sei qual vai ser o nome da série, tá? Mas já tá tudo certo, graças a Deus. É só começar. Só que assim, eu preciso do apoio de vocês, tá? Então clica embaixo em gostei, se inscreve no canal. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, o meu Pix é a chave e-mail, né? Tá aí na tela, tá? Eu tô sempre tentando melhorar a qualidade do canal, mas só com a grana que eu ganho aqui do YouTube não dá. Então a ajuda de vocês é realmente uma ajuda, tá? Pra que isso seja possível, pra que cada vez eu consiga melhorar a qualidade aqui do canal. Fechou? Então é isso, galera. Vamos terminar a série por aqui. Foi bem legal, me diverti bastante. Mas eu acredito que a gente vai se divertir ainda mais nas próximas séries aqui do canal. Também vou trazer série do Modo História. Alguns de vocês nem sequer passaram perto do Modo História. O que eu considero quase um crime, cara. Porque o Modo História é sensacional. O Modo História desse jogo aqui, né? Red Dead Dimension 2. Eu vou trazer a série da campanha apenas, tá? Apenas das missões principais aqui no canal. Muito em breve também. Muito obrigado pela presença. E é isso aí. Não tenho mais nada pra falar. Só agradecer mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Fechou? A próxima série não vai ter tanto essa ênfase no tutorial, nas dicas, né? Vai ser mais aplicar tudo que eu ensinei aqui lá. A gente vai aplicar, vai jogar, vai se divertir. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.